Momento, benção testemunho de glória que Deus dá, igreja, biologia da família, queridos, que benção é você namorar, que benção é você noivar, casar, glória a Deus. Quando estamos caminhando, iniciando, visitando, almejamos, como eu passei por isso, almejamos, namorando o local de visita, a igreja, glória a Deus. Começamos a namorar, rapaz, eu quero visitar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tudo bem, tudo bem, então vamos lá, hoje eu vou visitar a igreja, glória a Deus. Começamos a namorar, o local onde começamos, um ambiente gostoso, um ambiente legal, ventilador, condicionado, muito obrigado papai do céu, por me aceitar na tua casa de oração. E começamos a namorar, e depois se congregar, rapidamente, e uns mais demoradamente. E aí, glória a Deus, eu consegui, glória a Deus, visitando o namorado, com a casa de Deus, e se congregando, glória a Deus, começando a noivar, a ficar um negócio sério, abençoado, glória a Deus. E depois que aceitei a Jesus, eu casar, é como a vida cotidiana do escolhido do céu. Namorando, você arruma a sua futura esposa na casa de terras, glória a Deus. Começa a namorar, o meu caso, graças a Deus, eu ganhei uma bênção também de Deus, a esposa da casa de terras, glória a Deus. Namorando, nós vem, glória a Deus, caça e glória a Deus. E hoje, estou amando a minha namoradinha, que namorei e pagarei. Glória a Deus, nós vem, caça e a Deus. Porque Jesus, ele ama o seu povo. Jesus, te ama, povo abençoado. A igreja é assim. E esse meu testemunho aqui, queridos, fala muito também que muitos passam por esta, aumente, por esta necessidade, neste momento de fidelidade na casa do papai. Glória a Deus, Cristo ressuscitou, vive e está o nosso meu Espírito Santo de Deus. Nos orienta, nos guia na leitura, no fortalecimento. visitando, começa assim, queridos, minha querida, que está aí no Facebook. Você quer visitar a casa do papai? Casa do papai do céu? O Espírito de Deus vai, já te orientando a você ir, visitar, e começar, se congregar, e se aceitar, a Jeová. Glória a Deus. Se você, será uma vida abençoada, viverá a vida cristocétrica, 100% Jesus. Uma vida cristã, ao lado do papai do céu, assim, na sua juventude, se formando, assim como eu, romano, uma pessoa, para namorar, também, glória a Deus, e, congregar, juntamente, finalmente, namorando, mas congregando, glória a Deus, como foi meu caso, e depois, aceitando, já, Jesus, casou, e os dois, se tornaram felizes, para sempre, glória a Deus, os testemunho da igreja, o que Jesus faz? O papai do céu, lhe chama para se congregar, e dá, mostra a mim, uma jovem para você, um jovem para você, seja se você, homem, seja se você, mulher, com a tua fé, Jesus de Nazaré, vai te abençoar ricamente, e, futuramente, também, você testemunhar, das bênçãos, que o papai do céu te fez, quando você era solteiro, quando você, novo, visitante na igreja, e cresce devagarinho, antes de passar, visita, congregar, não, não, aceitou Jesus, glória a Deus, acabou meu tempo, momento, testemunho, igreja, glória a Deus, valeu, povo abençoado, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.